Vem, vem dentro do pneu, vem aqui dentro do pneu, senta aqui dentro do pneu, senta aqui, aqui, aqui ó, aqui ó, dentro do pneu, fica aí dentro, senta aí, senta, falei galerinha, inscreve no nosso canal, deixa um like, beleza? Ó galerinha, eu sou, eu sou enfinado hein, vem aqui em cima da tabunha, vem, em cima da tabunha aqui, em cima aqui, em cima dessa tabunha, senta aí, senta, senta, aí, falei galerinha, eu tô alegrão hoje galera, vem em cima do banco, em cima da mesa, senta aí, senta, senta, aí galerinha, eu tô bem, sou bem animadinho hoje aqui, vem em cima da cadeira, vem, 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 em cima da cadeira, aí, rapaz do céu, ela é animada hein, ela é a minha xodózinha, fala, nós gravamos vídeo, sábado domingo galera, galera do céu, pai gosta de mim, e, então aí, inscreve no nosso canal, deixa um like, vem, 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 vem pra outra mesa, vem, vem pra outra mesa, vem, olha lá na mesa, aqui, aí, aí, vai, sobe, trepe, 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 Então vem aqui, não, 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 não vem aqui